Olha só como a gente não escapa de golpe. Essa é uma das páginas que eu tenho que trata do chá de folha de graviola. É a minha foto. São folhas, né? Tem 4.800. Esse rapaz tenta entrar em contato comigo, Claílson Souza, me mandou uma mensagem. Olá, seu Francisco, boa noite. Preciso falar com o senhor urgente. E tentou uma ligação, como tá aqui. Tentou uma ligação como não está conectado ao celular, essa página, só o computador, porque já houve invasão no passado, não conseguiu. Eu pensei que se tratava do chá, mandei a receita, modo de preparar. Mas ele pega e diz, Senhor, sou de São Luís, um membro da minha família caiu em um golpe. Queria lhe informar que sua foto está sendo usada. Aí eu, como? Explica. Porque a minha foto é essa, né? Aí ele pegou e disse, minha mãe, subi mais um pouco pra que você veja, minha mãe fechou uma venda de um celular pelo Facebook. Eles trocaram o zap pra fazer a negociação. Após ter fechado o negócio, o rapaz enviou o comprovante do Pix, mas esse valor nunca caiu na conta. Quando eu soube do assunto, comecei a investigar, comecei a investigar, comecei a pesquisar. assim que joguei a foto no perfil do WhatsApp pelo Google, a imagem me direcionou ao senhor. Então, achei que deveria informá-lo. Aí eu peguei e disse, não, mas minha foto é essa, né? São folhas. E olha a surpresa. Aí ele me manda um áudio. Não, senhor. A foto que eles estão utilizando do senhor é a foto que tem no canal do senhor. Eu vou me mandar o print aqui da foto que eu tenho e o Google Imagens me direcionou ao senhor. Por isso, eu tô dando uma transformação. Aí a mãe caiu nesse golpe e eu achei correto informá-lo devido a estar utilizando a sua imagem, entendeu? Aí, resultado. Ele me mandou isso e ele foi e olha a foto que estão utilizando. Exatamente, minha foto com o nome de Ivan Luiz. Aí um DDD 98. Tá aí o número do cara. Certo? Com a minha foto lá do canal que eu uso. Aliás, eu acho que a foto do canal não é essa. Essa foto tá em algum canto que eu uso sobre o chá, mas não é no canal. Eu acho que não. Eu tenho tantas coisas aí ele mandou um áudio no final. Tudo bem, senhor. Eu também acho correto isso. Até porque utilizar a foto dos outros é crime, né? Eu tô tentando ver quem era essa pessoa aqui, mas infelizmente minha mãe caiu num golpe aqui, entregou um celular pra essa pessoa e ela saiu do prejuízo. E eu acho viável comentar isso com o senhor pro senhor se precavir, né? Deus o livre aí. Pode cair até algum problema pro senhor aí. Ainda bem que eu fui esperto, consultei que realmente a foto da pessoa não era com quem eu tava negociando. Tá bom? Desde já eu agradeço a sua atenção. Tá vendo? Ah, meu Deus.